Rapaz, estão com fome, né? Vou lá, Leonardo. Vou comprar um milho para vocês lá, Leonardo. Ó, tá certo. Então, caroço que me dá, não chega da escola. Vou comprar um milho para vocês lá, Leonardo. Deu já? Fica aí. A gente é sandano, Leonardo. Vou comprar um milho ali para as galinhas. A porta está aberta, papai? Está escorada. Passa aí, papai. A gente é sandano. Papai, ele reclama. Ah, papai. Um. Leonardo. Oi. Dei dois quilos de milho aí, Leonardo. Está de quanto mil, Leonardo? Quinze reais o quilo. Quanto, homem? Quinze. Quinze? Quinze. Ximari, Leonardo. Ei. Dois quilos. Você está comprando até a sacola desse milho, não, Leonardo? Pelo amor de Deus. Cinco reais o saquinho. Cinco reais o saquinho? Ah, mas espera aí, Leonardo. Não, espera aí. Tem condições, não. Vou comprar um saco desse por cinco reais, não, Leonardo. Está fazendo o quê? Derramando. Está aqui. Eu levo só o milho. Não. Eu levo só o milho. Está aí, não. Eu, Leonardo. Eu compro assim. Não, senhor. Eu compro assim. Não, Leonardo. Eu vou dar cinco reais na sacola e bota aí. Dois quilos de mil, Leonardo. Está lá. Não deixa de ter sabido, Leonardo. A conversa eu vou anotar aqui. Varejo, trinta reais. E só pela essa buzeira eu vou botar mais dez reais. Varejo para o varejo. Tchau. Tchau.